Não tem jeito. Quando chega essa época do ano, a chuva aparece com força total no estado do Pará. De acordo com bonitinhos divulgados pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade, a previsão do tempo é que as chuvas continuem castigando no mês de fevereiro e que em março ficarão ainda mais intensas. A chegada deste período chuvoso acarreta inúmeros problemas e um deles é a saúde. A gripe e até a pneumonia podem aparecer e causar bastante estrago. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, todos os anos 1,2 milhões de óbitos são registrados por essa doença. Já que o perigo é grande, a melhor arma é a prevenção. Esta atendente de farmácia dá algumas dicas de como a população de Parauapebas pode tentar se proteger das doenças que aparecem neste período. A melhor prevenção é sempre um suplemento vitamínico e uma boa alimentação. Não adianta, ah, eu tomo um suco de acerola todo dia, eu tomo um suco de limão todo dia, mas não tem a suplementação completa que um polivitamínico vai ter. Esse suplemento vitamínico mais completo mesmo, de A a Z, que contém o zinco, não só a vitamina C, que todo mundo só quer saber da vitamina C, mas a gente tem o zinco que o corpo da gente não produz e é importante ele para a fixação das outras vitaminas no organismo da gente. Dona Luciene sempre se preocupa com a saúde da família. Por isso, já passou na farmácia para comprar vitaminas e outros remédios, já prevendo que a gripe pode acometer algum familiar. Previndo muito minha família, eu sempre vim na farmácia, compro uma vitamina para eles tomarem, para mim também, porque eu tenho uma alergia também, tomo um antalérgico. Eu, justamente, estou comprando uma aqui para me prevenir, né, porque eu sou alérgica. Aí, esse período chuvoso é muito perigoso, entendeu? E as crianças acabam gripando, tendo asma, tendo várias outras viroses, né? Aí eu gosto de prevenir muito minha família. Os casos de pneumonia, doença grave que pode causar a morte, são mais frequentes em crianças de até 5 anos de idade. Por isso, todo cuidado é pouco. Pensando nisso, Vanessa Costa tomou uma série de medidas para proteger sua filhinha, de apenas 2 anos de idade. Eu não deixo muito ela exposta à friagem, eu acabo dando muito mel para ela, porque evita muito a gripe, não deixo tomar banho muito tarde, água muito gelada. Não dou muito água gelada para ela tomar, água mais natural, para evitar a gripe dela. São medidas simples, mas muito importantes. Afinal, todo mundo sabe que é melhor prevenir do que remediar. Estar muito com muito remédio médico, melhor prevenir do que remediar, né?